É uma dança foda É uma dança foda Que eu nem sei se você vai gostar Nem sei Segurança é foda É uma dança foda Mas você tem que se ganar Uma dança foda Uma dança foda Uma dança foda Uma dança foda Dança foda Dança foda Dança foda Dança foda Dança foda Umas estudas novas pra xixi se emocionar Umas danças fodas pra xixi se inteirar Uma dança safada pra xixi se inteirar Uma dança safada Uma dança pra xixi se reinventar Uma dança safada pra xixi se reinventar Uma dança safada pra xixi se reinventar Pra gente se importar Umas danças fatas 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 Pra gente se evaporar Mil misturas novas Podemos começar com Umas danças novas Umas danças novas Pra ver tudo evaporar Umas danças Umas danças fatas Daquelas Daquelas É tudo que eu preciso Pra me evaporar Daquela dança foda Sua dança foda É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Pra me evaporar Sabe Umas dança foda Cheguei Cheguei na dança foda Por uma dança foda Eu fiz Eu fiz de tudo Só pra sentir Uma dança foda É um rosto louco Que eu não sei se vou enjoar Essa só dança nova Essa só dança nova Essa só dança nova Essa só dança nova Eu sei que você vai se entregar Sobra transa foda Sobra transa foda É só dança nova Daquelas que você não cansa de lembrar É uma dança nova Daquelas que você não cansa de lembrar É uma dança nova Porque é uma dança foda Dá arrepio Me faz formigar É uma dança nova Sabe É uma dança foda Daquelas que faz seus olhos virar É uma dança nova É uma dança nova Daquela que faz seus olhos virar É uma dança foda É uma dança nova É uma dança nova Que é só pra fazer seus olhos virar Uma dança foda Não passa nada pra você se desligar Esse tanto de paz Pra que amanhã nós vai ter Essa não Essa não Tinha da paz Tinha da paz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma